Pecadores Radioativos Comentário de Mário Persona Libertados de uma tormenta terrível, os discípulos do barco estavam apavorados e perguntavam aos outros quem é este que até um vento e o mar lhe obendecem? Marcos 4, 41 Eles tinham acabado de ver um Jesus perfeitamente humano quando estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Marcos 4, 38 E perfeitamente divino Quando se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança No versículo 39 Qual é o problema deles agora, dos discípulos? Como muitos religiosos hoje, eles ocupam-se com Jesus Mas não o conhecem Se você não conhece quem é Jesus e o que realmente fez Não pode ter certeza da salvação eterna E por eterna eu falo de uma salvação impossível de ser perdida Antes de sair por aí berrando nas praças com uma bíblia na mão É melhor você fazer a lição de casa Porque alguém pode perguntar se você tem certeza de ir para o céu O que você responderá? Hum, que não é como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros? Que jejua duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganha? O fariseu que se gabava dos seus feitos Saiu perdido da presença de Deus O publicano Que nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Saiu justificado Isso aí você encontra em Lucas 18, de 9 a 14 A versão moderna daquele fariseu São os que confiam na sua própria justiça E aí, de nariz empinado Se acham mais justos e santos Do que os que não frequentam a mesma congregação E seguem sua mesma lista de regras Se for mulher, talvez acredite que o seu cabelo A sua roupa ou a ausência de cosméticos A torne melhor que a pecadora que trouxe um frasco de alabastro com perfume E se colocou atrás de Jesus a seus pés Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas Depois os enxugou com seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume Lucas 7, 37 a 38 Perfume é um cosmético Deus não liberta você das cadeias eternas por bom comportamento A sua salvação só pode ser recebida por graça Não como recompensa por sua religião Seu modo de vestir, sua perseverança Tudo isso vem de você Mas a salvação vem de Deus E só é dada aos que se veem tão pecadores Quanto incapazes de serem salvos por seus próprios meios Nas siderúrgicas, a sucata que chega Passa por um detector de radiação Antes de ser transformada na panela da sua cozinha Metais usados em processos radioativos devem ser eliminados Eu e você somos a sucata Que Deus quis transformar em ouro A menos que você entenda a real contaminação do seu pecado E que nada do que é seu serve para Deus Não irá jamais entender o valor da obra de Cristo Um dia eu tentei pagar uma conta pela internet No banco, na internet E no site do banco Deu um aviso Dizendo que eu já tinha Aquela conta já tinha sido paga O sistema detectou Que eu tentava introduzir um código de barras Repetido Que já tinha sido introduzido Aí eu me lembrei da história de um homem rico Na Europa do século XVI Quando era comum dar dinheiro ao Papa Em troca de indulgências De perdão de pecados Esse homem saiu viajando E perguntando a clérigos e leigos O que precisava fazer para ser salvo As respostas que ele recebia Não traziam paz ao seu coração Finalmente alguém lhe indicou Um dos chamados reformadores da época Que teria a resposta Porque surpreendentemente ele afirmava estar salvo Eternamente pela fé em Jesus Ao encontrar com o tal homem Ele prometeu fazer o que fosse preciso E pagar qualquer quantia necessária Desde que pudesse ter a certeza Do perdão de seus pecados A resposta do outro Só aumentou o seu desespero Ele disse Sinto dizer Mas você chegou tarde demais Agora não há nada que você possa fazer Ou pagar Para ter o perdão de seus pecados E a salvação eterna Mas o desespero Do homem se dissipou Quando ele ouviu o outro concluir assim Você chegou tarde Porque o que precisava ser feito E pago Já aconteceu há séculos Na cruz do Calvário Cristo fez a obra da redenção E pagou ali por sua salvação A você Resta crer nele Para ser salvo pela fé Pedro disse algo parecido A Cornélio e aos seus amigos Antes deles crerem E receberem o selo do Espírito Santo Que é a garantia Da salvação Pedro disse assim Nós somos testemunhas De tudo O que ele Jesus fez Na terra dos judeus E em Jerusalém Onde o mataram Suspendendo-o Num madeiro Deus porém O ressuscitou No terceiro dia E fez que ele fosse visto Não por todo o povo Mas por testemunhas Que designaram de antemão Por nós Que comemos E bebemos com ele Depois que ressuscitou Dos mortos Ele nos mandou Pregar ao povo E testemunhar Que este É aquele A quem Deus Constituiu juiz De vivos e de mortos Todos os profetas Dão testemunho dele De que todo aquele Que nele crê Recebe o perdão Dos pecados Mediante o seu nome Atos 10 39 a 43 Após repreender O vento E as ondas Do mar No capítulo Que estamos lendo Em Marcos 4 Jesus repreendeu Os discípulos Do barco Por que vocês Estão com tanto medo Ainda não tem fé Marcos 4 Versículo 20 Então se você me disser Que ainda não tem A certeza Do perdão De seus pecados A questão é Ainda não tem fé Pois vocês São salvos Pela graça Por meio da fé E isto Não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém Se glorie Escreveu Paulo Em a carta aos Efésios Capítulo 2 Versículos 8 ao 9 Será que você Está tentando pagar Aquilo que já foi pago? É difícil conceber Uma imagem De maior desolação Que a da terra Sem forma e vazia Quando trevas Cobriam a face Do abismo E o Espírito de Deus Se movia Sobre a face Das águas Conforme Gênesis 1 Versículo 2 Tal desolação Não fazia jus A perfeição de Deus Que moldou a terra E a fez Ele afundou Ele não a criou Para estar vazia Mas a formou Para ser habitada Como fala Isaías 45, 18 A queda dos anjos Transtornou A criação original E tudo virou Um caos Logo Deus prepararia A terra Para um novo ser Macho e fêmea Aos quais chamaria De homem Ou Adão Em Gênesis 5 Versículo 2 Mas a história Se repetiu E por causa Da rebelião Do homem As comportas Do céu Se abriram Em Gênesis 7 11 E Deus derramou Um dilúvio De juízo Sobre a terra O juízo É uma obra estranha Ainda que necessária A um Deus De amor Cuja real intenção É abrir as comportas Dos céus E derramar Sobre vocês Tantas bênçãos Que nem terão Onde guardá-las Ele prometeu Em Malaquias 3 10 Mas antes De ele abençoar Algo Tinha que ser feito Sim Em relação ao pecado Que manchou A criação de Deus Séculos mais tarde Abriram-se os céus Mas aí foi Para o profeta Ezequiel E este viu Uma figura Que parecia Um homem Em Ezequiel Capítulo 1 Versículo 1 E versículo 26 No primeiro capítulo Do evangelho De Marcos Você viu Os céus Se abrirem Para Jesus Agora Na terra Estando na terra Ele E você ouviu A voz do pai Dizer Tu és o meu filho Amado Em ti me agrado Você viu também A terceira pessoa Da trindade O Espírito Santo Descendo como pomba Sobre ele Em Marcos 1 Versículos 9 A 11 Antes de enviá-lo Ao deserto Para ser testado Pelo diabo E provar Ser impermeável Ao pecado Poucos anos Mais tarde Estevão Prestes a ser Martirizado Diria Veja o céu Aberto E o filho Do homem De pé A direita De Deus Isto está em Atos 7 56 O capítulo 4 Do evangelho De Marcos Termina com os Discípulos De Jesus Apavorados E perguntando uns Aos outros Quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedecem Marcos 4 Versículo 41 Você sabe Responder a essa Pergunta Não sabe Quem é este Aquele que desceu É o mesmo Que subiu Acima de todos Os céus Afim de encher Todas as coisas Em Efésios 4 10 Paulo escreveria Mais tarde Entre um evento E outro Nós temos a cruz Quando das trevas De um céu Não aberto Mas um céu Fechado Para o filho De Deus Caiu juízo Se o primeiro Homem Adão Falhou O último Adão Não podia Falhar O primeiro Homem Era do pó Da terra O segundo Homem Do céu Percebe aí Que os Que são Da terra São semelhantes Ao homem Terreno E os Que são Do céu Ao homem Celestial Assim como Tivemos A imagem Do homem Terreno Teremos Também A imagem Do homem Celestial Porque carne E sangue Não podem Herdar O reino De Deus Nem o que É perecível Pode herdar O imperecível Como escreve Paulo em 1 Coríntios 15 Versículos 45 A 50 Visite Responde .com.br Visite Também 3minutos .net